Olá, concurseiro que vem se preparando para esse tão esperado concurso da PM em Pernambuco. Eu sou o professor Albert Silva. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Geografia de Pernambuco. Antes de mais nada, para que a gente organize, para que a gente traga elementos que possam subsidiar o estudo de vocês, é interessante, no meu ponto de vista, a gente tentar elaborar alguns critérios de estudo que estão diretamente ligados à melhor compreensão da nossa geografia, da geografia de Pernambuco. E, dessa forma, nessa nossa aula, nós iremos trabalhar um dos pontos que eu acho essencial para que o concurseiro possa pegar a prova de Geografia de Pernambuco e possa desenvolver ela na maior tranquilidade. Não digo na maior facilidade, mas na maior tranquilidade. Porque uma prova fácil, isso significa dizer que, em um âmbito de uma concorrência gigantesca, uma prova fácil, ela leva muito mais pessoas a estarem competitivas. Em uma prova muito mais elaborada, elas fazem uma peneira, fazendo com que aqueles que estão se preparando há mais tempo, aqueles que vêm estudando com persistência, ele possa se dar bem. Então, dessa forma, eu julgo que, para que a gente inicie e dê conta dos elementos essenciais da geografia de Pernambuco, a gente tem que começar a conhecer mapas. Então, tem muita gente que levanta vários pontos em que mapas são complicados, mapas são difíceis. Mapas não é nem complicado e nem é difícil. A partir do momento em que nós conseguimos fazer leituras de mapas, isso faz com que a gente tenha a condição e a possibilidade de resolver todas as questões relacionadas à geografia de Pernambuco. E, nessa aula, eu vou trabalhar com vocês os aspectos, a formação, um pouco da contextualização da cartografia pernambucana. Porque, a partir do momento em que você domina o mapa de Pernambuco, as chances de você acertar questões, elas se elevam de forma muito substancial. Então, essa nossa aula de hoje, ela parte dessa temática aqui que nós vamos discutir, que será conhecimentos de geografia PM Pernambuco, evidentemente, levando em consideração os aspectos de mapa da cartografia pernambucana. E aí, concurseiro, o primeiro ponto que eu trago aqui, para que vocês levem em consideração, é a gente entender o mapa de Pernambuco a partir da sua origem, a partir do momento em que houve o interesse de Portugal em colonizar essas terras mais da parte litorânea. E, dentro disso aí, a gente começa a fazer alguns recortes temporais para que a gente possa entender Pernambuco, evidentemente, como um todo, a sua construção territorial e o que é mais importante e interessante para a gente nesse momento, que é entender o mapa de Pernambuco dos dias atuais. Então, nós podemos observar que esse território apresentado aqui no mapa, a gente consegue perceber que esse território aqui, ele era gigantesco, que pertencia a Pernambuco. Pernambuco, hoje, ele tem algo em torno de 15% a 20% daquilo que era todo o seu território no início da colonização. E um dos elementos que fizeram com que Pernambuco perdesse tanto território foram os conflitos, as guerras. Pernambuco, que sempre foi um Estado que organizou as principais rebeliões contra a corte portuguesa e, entre outras formas de punições que a corte portuguesa dava a Pernambuco, era perca de território. Então, só para que a gente tenha aqui uma rápida noção, atualmente, o território de Pernambuco, ele corresponde a isso aqui, pessoal. Eu vou tentar aqui colocar para vocês, para que vocês compreendam, sigam essa minha linha de raciocínio. Então, em pleno século XXI, o território de Pernambuco, ela abrange praticamente isso aqui, essa parte aí que eu grifei, fiz essa marcação de vermelho. Então, aquilo que era Paraíba, aquilo que era Piauí, Alagoas, Sergipe, parte do Rio Grande do Norte e também do Ceará, parte do Ceará, todos esses territórios, eles pertenciam a Pernambuco. E o motivo já mencionado foi devido às grandes revoltas lideradas por Pernambuco e, dessa forma, fazendo com que Pernambuco sofresse diversas punições e perdesse parte do seu território. Então, um outro ponto que eu julgo também interessante é a gente contextualizar tanto no tempo quanto no espaço. Então, o espaço que nós estamos discutindo é o território pernambucano. Se o espaço que nós estamos discutindo é o território pernambucano, eu acredito que é muito interessante a gente fazer algumas contextualizações temporais e aí a gente vai precisar dos elementos da história para que a gente fique melhor afinado com essa disciplina. Então, quando o mapa que foi apresentado aí para vocês, vocês entendam que esse mapa aí, ele corresponde ao início do século XVI, da chegada aqui dos portugueses, até meados do século XVIII, quando nós vamos ter as grandes revoltas. Dessa forma, Pernambuco começa a perder, de forma muito significativa, parte do seu território a partir do século XVIII. E, dessa forma, há novas configurações territoriais. Pernambuco começa a se moldar, a se reestruturar, diante da sua nova cara cartográfica. E aí, um outro ponto que eu trago aqui para que a gente analise, então, o primeiro ponto aqui que é apresentado para vocês, o início do espaço territorial pernambucano, nós temos aquilo que é considerado hoje a nossa divisão regional. Então, a gente dá um salto no tempo e no espaço, então, nós discutimos, tentamos discutir rapidamente a contextualização de Pernambuco ali, século XVI, XVII e XVIII, dentro da questão cartográfica. E isso é o que nós temos hoje do mapa de Pernambuco. Então, eu chamo a atenção para você, concurseiro, para que você possa compreender e saber diferenciar alguns elementos. Quando nós estamos conversando sobre território pernambucano, é interessante fazer as seguintes diferenciações. Vejam, quando nós falamos em as regiões que compõem Pernambuco, nós estamos falando da região mata-litoral, nós estamos falando do agreste e do sertão. Então, as regiões que compõem Pernambuco, elas são três, mata-litoral, agreste e sertão. Se a gente delimita um pouco mais essa discussão, nós vamos para as chamadas divisões em meso e micro-regiões. E ainda, nesse vídeo, a gente vai falar aqui sobre a atualização que houve nessas nomenclaturas de meso e micro-regiões. Então, quando a gente fala em meso-regiões, Pernambuco foi dividido em cinco grandes meso-regiões. Então, vejam, Pernambuco, territorialmente dividido em regiões, são três. Pernambuco, territorialmente dividido em meso-regiões, são cinco. Com isso, cabe a gente tentar compreender esses elementos que eu vou tentar colocar aqui para vocês. Vejam, nós temos aqui o mapa de Pernambuco. Então, um conceito básico que o concurseiro tem que dominar são os chamados pontos cardeais e pontos colaterais. Então, aqui nós vamos ter essa parte litorânea, nós vamos ter a parte leste, nós vamos ter a parte oeste, nós vamos ter a parte norte, que é a superior, e nós vamos ter o sul de Pernambuco. Com isso, é interessante, e eu quero novamente reforçar e chamar a atenção de vocês, para a seguinte questão. Em um concurso tão concorrido, que é a PM Pernambuco, essa divisão de Pernambuco, a partir dos pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul, não tenha dúvida, se isso vier cair em alguma questão, ela não vai cair com esses elementos, com esses conceitos, leste, oeste, norte e sul. Ela deve cair com outros conceitos, que são sinônimos e que fazem referências a esses pontos cardeais. E aí eu chamo a atenção para vocês, para compreender a seguinte situação. O mapa de Pernambuco, ou qualquer mapa, mais especificamente nós estamos falando em Pernambuco, ele também pode ser dividido da seguinte maneira. Vamos lá para o mapa. Então, essa parte aqui, litorânea, que nós conhecemos como o leste de Pernambuco, ele também é chamado de oriente. Então, a parte oriental de Pernambuco é a parte leste. Quando nós vamos para a parte oeste de Pernambuco, ela também é conhecida como a parte ocidental. A parte norte de Pernambuco, ela é conhecida também como setentrional. E a parte sul de Pernambuco, ela é conhecida como meridional. Dessa forma, esses conceitos que são colocados aqui em voga fazem com que o nosso leque de compreensão ele possa ser ampliado. E com isso, há possibilidade da gente ter uma interpretação melhor sobre qualquer questão relacionada a mapas, a pontos cardeais ou colaterais. Quando a gente traz outros elementos que são sinônimos daquilo que é o básico, isso aumenta cada vez mais a nossa capacidade e a condição de acerto. Quando eu digo que aumenta a nossa capacidade e a condição de acerto, eu estou querendo dizer a seguinte situação. repito, em um concurso tão concorrido, o básico, os conceitos básicos, as questões básicas, os conhecimentos básicos, eles são cada vez mais descartados e são trazidos elementos que problematizem ainda mais. Dessa forma, quando você tem essa concepção que a divisão territorial de Pernambuco, a partir desses pontos cardeais, eles podem vir com sinônimos e isso enriquece. E claro, isso enriquece a partir do momento em que você domina essa compreensão. Isso enriquece ainda mais o seu poder de conhecimento. Então, vamos repetir aqui para que a gente possa aprofundar e para que a gente possa compreender e nos apropriar desses conceitos aqui. Então, veja o conceito. Nós vamos ter seguintes elementos. A parte litorânea de Pernambuco é conhecida também como a parte oriental, o oriente. A parte oeste de Pernambuco é conhecida como a parte ocidental. A parte norte de Pernambuco traz também uma outra definição que ela é conhecida como a parte setentrional. E a parte sul de Pernambuco ela é conhecida como a parte meridional. Dessa forma, a gente consegue colocar mais elementos para que a gente tenha a possibilidade de ampliar um pouco mais a nossa condição e a nossa perspectiva de análise. deixa eu apagar aqui e vamos para um outro ponto que é tão interessante aqui quanto esse. Então, vocês percebam que essa discussão ainda meio que introdutória ela está tentando trazer novos elementos e esses novos elementos eles nos dão a condição de sermos mais firmes e mais precisos na resolução de questão. repito devido à importância é necessário e é importante a gente estabelecer um estudo que vá além do básico. Um concurso tão concorrido como esse o básico ele não vem mais. Então vejam outro elemento que nós trazemos como destaque são os elementos que estão relacionados a uma outra divisão de Pernambuco e essa outra divisão de Pernambuco é a seguinte, concurseiro. É a gente tentar agora fazer uma divisão de Pernambuco a partir das suas cinco grandes mesorregiões. E as suas cinco grandes mesorregiões elas estão inseridas também dentro daquela ideia. Vamos pegar o mapa de Pernambuco e aí uma vez tendo a devida noção de mapa sabendo fazer a divisão oriental ocidental tentando fazer a divisão setentrional e a divisão meridional a gente vai obter as cinco grandes mesorregiões de Pernambuco. E essas cinco grandes mesorregiões elas são conhecidas e elas levam esse termo esse conceito de mesorregiões a partir de elementos geoeconômicos a partir de elementos sociais que fazem essa divisão de Pernambuco para que as políticas do governo estadual ela possa se fazer mais presente. Então vamos lá. As cinco grandes mesorregiões de Pernambuco que isso aqui é bem simples como o senhor acredita que você já está bem mais avançado do que isso mas é importante a gente trazer esses pontos para que a gente nos condicione a essa ideia aqui formatada nós vamos ter dentro das cinco grandes mesorregiões de Pernambuco nós teremos aqui o primeiro ponto que é o Grande Recife que também é conhecido como a região metropolitana nós temos a zona da mata nós temos o agreste que também é conhecido como a área de transição temos o sertão só que o sertão ele está dividido em dois na parte do sertão setentrional nós vamos ter o sertão do Araripe na parte meridional nós vamos ter o chamado sertão do São Francisco uma coisa que é importante dentro dessa divisão é o seguinte questionamento que pode ser feito mas se esse território do sertão pernambucano ele tem características em comum por que é feita essa divisão entre sertão do Araripe e sertão do São Francisco acredito que esse é um ponto que tem que ser levado em consideração o seguinte aspecto mesmo nós estamos falando de uma mesorregião pernambucana que tem aspectos e características muito semelhantes o sertão do Araripe e o sertão do São Francisco eles têm diferenças substanciais e essas diferenças substanciais elas fazem com que determinada área do sertão ela obtenha um certo nível de desenvolvimento do que a outra então voltando lá para o mapa nós vamos ter a seguinte situação com o Cusê o sertão do Araripe ele é marcado por uma questão bem curiosa mesmo sendo a parte do sertão mais árido um pouco mais quente mas é a parte do sertão que se comparada ao sertão do São Francisco é a que chove mais devido a um conceito devido a uma situação devido aos chamados brejos pernambucanos as regiões de brejo que é onde nós vamos ter níveis pluviométricos bem mais elevados do que em outras áreas do sertão e essas áreas de brejo que fica aproximadamente nesse nesse percurso nesse círculo aí que eu fiz nós vamos ter índices de chuvas que são muito acima dos índices de chuvas encontrados nas outras áreas do sertão o sertão do São Francisco o próprio nome é uma questão muito óbvia ele leva esse nome devido a força que o Rio São Francisco exerce sobre essa área meridional do sertão ocasionando a ela um tipo de desenvolvimento um pouco mais diferenciado porque a partir do momento em que nós vamos ter o Rio São Francisco aqui cobrindo quase toda essa parte aqui do sertão aquilo que nós chamamos de agricultura de irrigação aonde você vai ter água os 12 meses do ano faz com que o desenvolvimento econômico dessa área aqui do sertão meridional denominado sertão do São Francisco ele obtenha características e elementos diferentes do sertão do Araripe então o Rio São Francisco ele é considerado a grande força motriz para o desenvolvimento econômico do sertão do São Francisco evidentemente puxado por petrolina e dessa forma nós vamos ter além de nós além de termos essa divisão essa divisão ela é colocada em prática essa divisão ela é exercida principalmente levando em consideração os chamados fatores econômicos e esses fatores econômicos eles estão de forma muito objetiva ligado a questão da água mesmo o sertão do Araripe tendo aspectos e uma região bem isolada aonde o índice pluviométrico é maior mas a condição da água ela é muito mais eficaz no sertão do São Francisco o Agreste é uma área é uma mesorregião uma área pode ser também muito interessante porque ela faz parte da chamada área de transição e quando nós falamos em área de transição aqui no Agreste é importante a gente saber os seguintes elementos vejam concurseiro as cidades que mais se aproximam aqui da zona da mata elas vão ter características climáticas evidentemente ligadas às características e às condições climáticas da zona da mata quanto mais você se afasta aqui da zona da mata e se aproxima aqui do sertão as características climáticas elas vão ser diretamente ligadas às características do sertão o Agreste é conhecido como a área de transição porque é no Agreste que nós vamos ter essa divisão quanto mais você se aproxima do oriente as condições climáticas elas tendem a ser um pouco mais amenas isso falo com relação à temperatura isso a níveis e a quantidades de chuva mas quanto mais aqui no Agreste se aproxima da parte oriental de Pernambuco as condições climáticas elas ganham outros elementos como aumento da temperatura a diminuição drástica das chuvas nessa região por isso que essa área aqui de Pernambuco ela é conhecida como área de transição e essa área de transição ela é formada por uma cidade que ela obtém um nível de desenvolvimento muito maior do que todas do que quase todas as cidades juntas do Agreste que é Caruaru mas isso é um ponto que nós vamos discutir quando nós estivermos falando sobre objetivamente e diretamente os aspectos econômicos deixa eu apagar aqui e vamos para um outro slide para que a gente comece a ter esse domínio de mapa tá bom concurso então isso é importante eu chamo a atenção de vocês dominem mapa tenham esse domínio de mapa a partir do momento em que vocês dominam o território pernambucano repito você se fortalece para resolver qualquer questão ligada a cartografia e aí eu digo sem medo de errar principalmente tendo em vista as análises dos últimos dois concursos a noção de mapa ela é essencial por isso que eu estou trazendo alguns pontos aqui e até de certa forma sendo um pouco repetitivo mas isso é diante da importância que tem os mapas então vamos voltar lá para o slide a gente viu aqui a divisão pernambucana nas chamadas mesorregiões e nós temos aqui uma outra divisão de pernambuco que é bem interessante além de nós sabermos termos que sabermos as divisões de pernambuco a partir de micro e mesorregiões um outro ponto de destaque aqui para vocês é a gente tentar compreender também os estados que fazem fronteiras com o nosso território com o pernambuco então vejam a gente consegue perceber aqui que o mapa de pernambuco ele tem uma extensão bem maior de ocidente para o oriente pernambuco tem aproximadamente 98 mil quilômetros quadrados pernambuco faz divisa dos nove estados que existem no nordeste pernambuco faz divisa com cinco então pernambuco faz divisa aqui com o ceará faz divisa aqui com o piauí faz divisa com a bahia faz a divisa com a paraíba e faz a divisa aqui com a lagoas então aqui você consegue ver aqui no slide está sergipe pernambuco não faz divisa com sergipe um pouco mais ao norte aqui está o rio grande do norte pernambuco não faz divisa com o rio grande do norte e pernambuco também mais a noroeste pernambuco não faz divisa com o maranhão e aí uma outra coisa interessante que nós podemos destacar dentro desse mapa aí pessoal vejam é a gente tentar saber e sermos objetivos na seguinte situação estamos observando aqui o mapa com relação a pernambuco com relação a pernambuco paraíba e ceará ela faz parte ela faz divisa com pernambuco a partir do ponto setentrional então paraíba e ceará estão na nossa divisa faz fronteira com o norte de pernambuco ou seja com a parte setentrional de pernambuco já bahia e alagoas faz parte e faz divisa com pernambuco mas na parte sul ou seja na parte meridional e o piauí faz a divisa com pernambuco na parte ocidental e com isso pessoal a gente começa a termos e ganharmos condições de contextualizar o mapa de pernambuco e a partir disso aí a gente poder ter uma compreensão muito melhor e muito maior o objetivo dessa aula ela foi tentarmos compreender a formação territorial de pernambuco dentro dessa formação territorial de pernambuco trazermos os elementos que vai facilitar a compreendermos a cartografia do nosso estado uma vez dominando o processo cartográfico de pernambuco vocês podem ter certeza que a gente deu um avanço gigantesco e dentro desse avanço gigantesco qualquer questão relacionada a pernambuco que envolva clima vegetação economia hidrografia enfim se nós conseguimos utilizarmos a dimensão cartográfica para a gente entender os aspectos econômicos de pernambuco isso aí nos dá um avanço muito grande porque concurseiro a questão é a seguinte para discutir vegetação em pernambuco como foi mostrado no mapa pernambuco tem uma parte a parte maior de pernambuco ela vai de leste a oeste ou de oriente a ocidente então para que a gente discuta vegetação em pernambuco pernambuco não tem uma vegetação uniforme a vegetação de pernambuco ela tem as suas diferenças e essas diferenças elas estão intimamente ligadas a sua posição geográfica então a partir do momento em que você consegue dominar o mapa a partir do momento em que você consegue estabelecer quais são os estados que fazem divisa com o pernambuco você consegue ser muito preciso também nos elementos de que para discutir vegetação eu vou ter um aspecto na zona da mata eu vou ter um aspecto no agreste eu vou ter um aspecto no sertão para discutir economia eu vou ter uma dinâmica no sertão vou ter uma dinâmica no agreste e vou ter uma dinâmica também na zona da mata e na região metropolitana a partir daí nós começamos a ficarmos prontos para darmos os avanços os aprofundamentos da nossa disciplina então a aula de hoje a gente fica por aqui com o intuito de termos contribuído para uma das questões que eu julgo essencial e para que a gente possa a partir desses elementos colocados aqui nessa aula que teve como tema central a cartografia a constituição do território pernambucano a gente possa ir além então continue estudando concurseiro e a gente se encontra na próxima aula e aí E aí